Amigos, deixa eu passar o meu palpitômetro pra vocês aí, essa brincadeira que está bem legal. Eu examinei e consegui perceber inicialmente o seguinte, que entre os mandantes, os vitoriosos ao final desta rodada serão bem poucos. Pelos meus cálculos, eu acredito que somente um mandante estará vencendo o seu jogo em casa. Nos demais jogos, ou da empate, os visitantes vencem. Vamos esperar pra esta confirmação. Você sabe que eu não sou bom de palpite, então é provável que aconteça o inverso. Mas eu tenho que expor pra vocês o que eu penso. Por isso eu também quero dizer, pra não esquecer de dar o joinha aí, de dar o like, de compartilhar o canal, de vir pra cá, de mandar a tua opinião, manda o teu palpitômetro. Isto. Vamos saber quem erra mais, quem erra menos. Tá bom? Bem, no jogo de hoje, está marcado para Corinthians e Bahia. É o único jogo que eu acredito que o dono da casa, que o mandante, pode vencer nesta rodada. Hoje, às nove e meia da noite. Depois nós teremos amanhã, na quarta-feira, quatro jogos às dezenove horas. Chapecoense e Atlético Mineiro. O Galo, eu acredito que vença Chapecoense em casa. O Atlético Goianiense e o Furacão. Este jogo, tá me parecendo que pode dar empate, este jogo entre Atlético Goianiense e Furacão. Depois teremos Esporte Recife e Juventude. É um jogo para empate. É um jogo para empate. Esporte Recife deu esta reagida diante do Grêmio. O Juventude vai lá, foi bem contra o Palmeiras. Pode voltar de lá com um empate, sim. Ceará e Internacional é outro jogo para empate. Na minha avaliação, é outro jogo para empate. Ceará e Internacional, amanhã às dezenove horas. Depois teremos, às oito e meia da noite, nós teremos um jogo. Bragantino e Flamengo. Embora o Flamengo, com jogadores cedidos para seleções, várias seleções, tem três atletas cedidos, eu acredito na vitória do Flamengo sobre o Bragantino, que tem um jogador cedido para a seleção venezuelana. Depois, às vinte e uma e trinta, Fluminense e Fortaleza. Fortaleza, depois do último resultado, vai vencer fora de casa. E vencerá o Fluminense. Às vinte e uma e trinta, teremos também América Mineiro e Palmeiras. O Palmeiras vai vencer o América Mineiro. Eu acredito que sim. Acredito que vença. E também, às vinte e uma horas e trinta minutos, Grêmio e Cuiabá. O Grêmio não permite que eu coloque Grêmio ou empate, depois do que fez diante do Esporte Recife. E o Cuiabá, de acordo com o que eu estou observando, estou vendo, o Cuiabá é o favorito para o jogo. É o favorito para o jogo. E teremos, na quinta-feira, São Paulo e Santos. Este jogo será às seis e meia da tarde. São Paulo e Santos. E eu vou cravar uma coluna do meio neste jogo aí. Um empate para São Paulo e Santos. Então, recapitulando. Como eu disse, os mandantes terão muita dificuldade nesta rodada por aquilo que eu observei. Coríntias e Bahia, Coríntias. Este é o jogo de hoje. Jogos de quarta-feira. Chapecoense e Galo, Galo. Atlético Goianiense e Furacão, empate. Esporte Recife e Juventude, empate. Ceará e Internacional, empate. Bragantino e Flamengo, Flamengo. Fluminense e Fortaleza, Fortaleza. América, Mineiro e Palmeiras, Palmeiras. Grêmio e Cuiabá, Cuiabá. E na quinta-feira nós teremos às seis e meia da tarde São Paulo e Santos, o derby paulista. E eu acredito que neste derby nós teremos um empate. Portanto, aí está o meu palpitômetro para esta rodada no meio de semana. Sempre lembrando aos amigos, não vale secar. Não seca. Manda os teus palpites aí para a gente depois confrontar e ver quem acertou mais, quem acertou menos. Que esta é uma brincadeira legal. Um abraço.